Olá, eu sou Thalina Pomoceno, discente de graduação da Universidade Federal da Bahia e vou falar um pouco sobre o que vem sendo produzido no meu trabalho do PIBIC no Laboratório de Invertebrados Marinhos Labimar sob orientação da professora doutora Elisabeth Neves e tutoria de Saulo Serra. O trabalho é intitulado Aspectos Biológicos e Ecológicos de Astrangea Pichone, uma nova espécie de coral na Bahia de todos os santos. Antes de adentrar na espécie, vou falar um pouco do gênero Astrangea, que possuem espécies pequenas a hermatípicas, ou seja, não contribuem para a formação dos recifes. São encontradas desde o infralitoral até em regiões mais profundas, indo até 200 metros de profundidade. Possuem 37 espécies descritas, sendo que dessas 21 são fósseis e 16 recentes. Das recentes, apenas 3 são registradas no Brasil. As 3 registradas são Astrangea Ratibani, Astrangea Solitária e Astrangea Pichone, sendo essa a última mais recente e também o foco da minha pesquisa atual. Astrangea Pichone formam agregados de 2 a 3 indivíduos. Possuem pólipos azulados com as pontas acastanhadas, como é possível ver na imagem ao lado, que mostram 2 indivíduos, 2 pólipos, da Astrangea Pichone vivo. O coralita é cilíndrico, externamente branco, com elementos radiais azuis e escuro. Ele possui um comportamento epibiótico, sendo mais encontrados associados a cracas e ústrias. O objetivo desse trabalho é descrever, com o uso de técnicas histológicas, o ciclo reprodutivo e características dos pólipos de Astrangea Pichone. Para isso, foram realizadas coletas na Ilha de Bom Jesus dos Passos, na Baía de Todos e Santos, rotina histológica adaptada para os tecidos de coral, que é mais descrito posteriormente, análise de lâminas, sendo 150 lâminas confeccionadas e analisadas com o auxílio do Microscópio Óptico ZEISS, o Soft Zen Blue, que é utilizado para a captura das imagens e análise dessas lâminas. As etapas de histologia seguem o fluxo indicado, começando pela descalcificação, seguindo para a individualização, passam para a etapa de processamento e emblocamento. Esses blocos seguem para a microtomia para serem confeccionadas lâminas. As lâminas confeccionadas são coradas no tricômio de Mallory e, por fim, são montadas, e essas lâminas montadas serão analisadas posteriormente, o que nos permitiu os resultados seguintes. Foi possível encontrar a presença de Zochantelas nos tecidos, não só no tecido do próprio pólipo, como no tecido dos embriões, o que pode sugerir que existe uma transferência parental dessas Zochantelas. Foram identificados ovócitos em estágio 1 e 2, que será descrito a seguir, e embriões em estágio de gástrola. O ovócito em estágio 1 possui pouco vitelo e o núcleo representa a maior porção dessa célula. Geralmente, ele também ainda não está imerso na mesogleia. Os estágios 2 de desenvolvimento, existe um aumento nessa quantidade de vitelo e fica mais proporcional à relação do núcleo com o vitelo, e essas células já foram imersas na mesogleia. Já os embriões, todos os embriões encontrados foram em estágio de gástrola. O que define esse estágio de gástrola é essa diferenciação entre a ectoderme e a endoderme, que é possível verificar, apontado pelas setas, nessas imagens ao lado, que existe já essa diferenciação entre o tecido externo e interno do embrião. Por fim, não existem estudos abordando o ciclo biológico do gênero estrange aqui no Brasil. Nenhuma das espécies já descritas passaram por esses estudos histológicos. Dessa forma, se torna um estudo inédito sobre essa vertente. A estrangea pichone é um coral vivíparo e zoochantelado, e a viviparidade não é registrada para os demais corais desse gênero, sendo que sendo registrada a viviparidade, que no caso é a liberação desses gametas na água que vai passar pela fecundação. O que ocorre no caso da estrangea pichone é que essa fecundação é intrapólipo e os embriões já são liberados no mar. E considerando a distribuição por substratos artificiais, há uma tendência à epibiose. As plânulas costumam assentar sobre estruturas carbonáticas de outros organismos, sendo ostras e cracas as mais comuns, como eu citei anteriormente. Essas são as minhas referências. Obrigada.